Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Enunciando a primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter que a variação de energia ela vai ser igual a variação de calor que você tem no seu sistema, que é transferido durante o processo, menos a variação da energia em forma de trabalho, que também ocorre aí no sistema. Se você fizer a integração disso daqui, você vai ter que a energia final menos a energia inicial quer dizer, a energia no estado 2 menos a energia no estado 1 ela vai ser igual ao calor correspondente entre 1 e 2 mais, menos mais não, menos o trabalho que ocorre entre os estados 1 e 2 lembrando que essa energia aqui, ela é composta da energia interna composta da energia cinética e também de energia potencial então nós podemos escrever que Q entre 1 e 2, menos o trabalho que ocorre entre 1 e 2, ele vai ser a energia interna que vai ocorrer durante esse processo uma variação de energia interna mais uma variação de energia cinética que também ocorre entre os estados 1 e 2 mais a variação de energia potencial que ocorre entre os estados 1 e 2 na maioria das vezes o que acaba ocorrendo é que a energia cinética energia potencial elas podem ser desprezadas aí por serem muito pequenas essas variações elas se tornam não significativas então você pega aqui você despreza essas duas parcelas e você só fica com o que? com a parcela de energia interna então essa parcela de energia interna aqui levando em consideração que você tendo a massa do sistema né você pode escrever que isso daqui vai ser calor entre 1 e 2 menos o trabalho entre 1 e 2 vai ser igual a massa que multiplica a energia interna específica 2 menos a energia interna específica 1 essa energia interna específica você consegue encontrar nas tabelas de termodinâmica dos fluidos e aqui nós temos a primeira lei enunciada na sua forma básica agora vamos fazer um exercício que envolve essa primeira lei o exercício diz o seguinte o cilindro rígido um volume de meio metro cúbico contém 0,4 kg de água a 20 graus fornece calor a água até que se atinja a temperatura de 100 graus celsius pede para calcular a energia transferida por calor no processo então o nosso sistema aqui vai ser a massa de água o estado inicial dela é de 100 graus e o volume como o cilindro é rígido o volume é de meio metro cúbico nós podemos considerar que isso aqui é um processo isométrico não tem variação de volume então já pensando nisso nós vamos ter que no estado inicial a temperatura T1 é igual a 20 graus celsius o nosso volume V1 vai ser de meio metro cúbico e nós conseguimos já calcular o volume específico V1 de acordo com a massa de água que nós temos que é de 0,4 kg então calculando calculando o volume específico V1 nós vamos ter aqui V1 dividido pela massa é igual a 1.25 metro cúbico por kg como o processo é isométrico nas condições que nós temos aqui nós podemos falar que T2 é igual a 100 graus e o V2 ele é igual ao V1 então ele vai ser também de 1,25 metro cúbico por kg como eu já havia falado nós temos aqui que o trabalho para essa condição por pelo fato de ser isométrico o trabalho aqui vai ser nulo porque não tem variação de volume então V1 igual a V2 agora nós vamos nas tabelas com a temperatura de 20 graus nós vamos tirar o que T1 igual a 20 graus nas tabelas nós vamos encontrar o VL1 que é igual a 0,001 002 metro cúbico por kg nós vamos encontrar o Vzinho Vzinho 1 que é de 57,76 então aqui para 20 graus 57,76 nós vamos tirar também aqui o valor da energia interna U1 então o líquido 20 graus 83,91 então vou escrever aqui U1 igual a 83,91 quilojoules por kg e também nós vamos pegar aqui o U2 U2 não aqui é UL e aqui é UV então UV para 20 graus vai ser de 2.402.30 2.402.30 quilojoules por kg mesma coisa nós vamos fazer para o estado 2 então na temperatura T2 100 graus nós vamos pegar o valor do VL 2 o Vzinho Vzinho 2 então para 100 graus nós temos nós temos aqui 0,001043 metro cúbico por kg nós temos aqui o valor de Vzinho Vzinho 2 vai ser de 1.672 metro cúbico por kg vamos tirar também aqui UL2 e UV2 para poder encontrar a energia interna então 100 graus aqui nós temos 419.06 e 2.506 419.06 quilojoules por kg e 2.506 quilojoules por kg observa que nós temos que calcular o título no estado 1 e do título do estado 1 a gente vai conseguir calcular a energia interna no estado 1 a mesma coisa a gente vai ter que fazer aqui o título no estado 2 calcular a energia interna no estado 2 por que eu estou falando em título observa que o volume que nós temos aqui é de 1.25 então ele está dentro dessa faixa aqui então ele está em uma fase de uma mistura de líquido com vapor então no estado 1 nós vamos ter que o X1 que seria o nosso título ele vai ser calculado de que forma ele vai ser calculado através do volume que nós temos para o estado 1 que é de 1.25 então vamos fazer aqui X1 vai ser igual a o nosso V1 que é 1.25 menos o nosso volume líquido aqui que é de 0,00 10,02 sobre o volume de vapor que é 57.76 menos 0,00 10,02 isso aí vai dar um título para o estado 1 de 0,0216 mesmo mesma coisa nós vamos fazer para o estado 2 então o título X2 ele vai ser 1.25 menos 0,00 10,43 sobre 1.672 menos 0,00 10,43 isso aqui vai ser igual a 0,7465 observa que ele tem uma quantidade muito pequena de vapor aqui e aqui ele aumenta bastante essa quantidade de vapor com esses títulos nós conseguimos calcular as energias internas no estado 1 e a energia interna no estado 2 então aqui vai ser o L1 que nós temos aqui que é 83.91 que multiplica 1 menos o título que nós encontramos aqui no estado 1 mais o V que é de 2.402.30 vezes o título que é de 0,0216 a fórmula aqui por ser uma propriedade da tabela é calculada como se fosse o volume que é o que nós já vamos fazendo há muito tempo e aqui em o 2 nós temos a mesma condição é 0,00 opa 0,00 nós já calculamos isso 419.06 1 menos o título no estado 2 que é 7,465 mais mais 2.506 vezes o título no estado 2 que é 0,7465 aqui nós vamos chegar no valor de U1 igual a 134.04 kJ por kg e no estado 2 a gente vai chegar em 1976 999 então vamos usar aqui com 1977 kJ por kg encontramos as duas energias internas vamos aplicar a primeira lei o que diz a primeira lei que q menos w é igual a delta u como o nosso trabalho aqui nós já vimos que ele é 0 essa parcela aqui vai embora sobra que q vai ser igual a delta u esse delta u a gente pode escrever como uma massa vezes a variação de energia interna u2 menos u1 então esse q aqui ele vai ficar como 0,4 que multiplica 1977 menos 134.04 e nós chegamos no resultado de 737.184 kJ e aqui está calculado qual é o calor que ocorre durante o processo espero que vocês tenham gostado do vídeo gostou deixe seu like e até o próximo vídeo do vídeo tchau 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 Obrigado.